Música Bem senhores, nessa aula vídeo, dando continuidade a nosso estudo das proporções, nós iremos comentar esse exemplo e mais essas três questões. O ideal é que você faça a sua tentativa de resolução para que tenhamos o aprendizado. Senhorizamos aqui um pequeno esquema de como resolvemos problemas de proporção pela maneira inversa, de uma maneira bem fácil e bem prática. Nesse caso, vamos ter que dividir o N em duas partes inversamente proporcionais a A e a B. Vamos denominar essas partes de X e Y e que elas sejam a nossa meta. Então, vamos dividir o N inversamente a A e a B. Então, senhores, se vamos dividir N em relação a essas duas partes A e B e as partes são X e Y, então, necessariamente, a soma dessas duas partes vale o N. Senhores, o que devemos nos atentar, né? Que estamos a trabalhar com termos inversamente proporcionais a A e B. Então, vamos denominar a primeira parte de X inversamente a A e a segunda de Y inversamente a B. Senhores, nesse problema, vamos fazer aqui a aplicação de produtos meus iguais, igual a produtos extremos. Ficamos, então, com X vezes 1 sobre B igual a 1 sobre A vezes Y. Senhores, multiplicando essas duas frações, ficamos com X sobre B igual a Y sobre A. Senhores, então, se você tem que fazer um problema em que venha a ser dividido um determinado dado, o N, em nosso caso, determinado valor, seja inversamente proporcional a duas partes apenas, é só você fazer o caso. Nosso caso, conforme fizemos aqui, o X fica diretamente proporcional a segunda condição dada, que é o B, e o Y na primeira. Por quê? Fazendo isso, senhores, ficamos aqui com a aplicação da propriedade, de uma das propriedades das proporções, a soma dos antecedentes pela soma dos consequentes, a soma dos antecedentes é N, e a soma dos consequentes é o B mais A. Na divisão, chegamos, então, a concluir a constante da proporcionalidade. Para determinar o X e o Y, é só tomar o X sobre B igual a K, e no caso aqui, ficamos a depender do X igual a B vezes K, e o Y sobre A, senhores, igual também a K. Tirando o valor do Y, o nosso Y será, então, A vezes K. Então, senhores, é uma maneira prática e rápida de a gente fazer certos tipos de problemas. Vejamos aqui alguns exemplos. Dividir o 80 em duas partes inversamente proporcionais a 2 e a 3. Então, senhores, vamos denominar as partes X e Y, divisão do 80 inversamente ao 2 e ao 3, e se vamos dividir o 80 em duas partes, essas duas partes são X e Y, a soma das duas partes é o 80. Então, senhores, divisão inversamente proporcional. Pegando já a condição do X sobre B igual a X sobre A, primeira parte em relação à segunda, a segunda em relação à primeira, vamos aplicar aquilo que nós vimos agora, ou seja, vamos em busca da nossa constante proporcionalidade, ou seja, no nosso caso, vamos ficar com X pelo 3, valendo ou igual ao Y pelo 2. E aí, senhores, adição dos antecedentes pela adição dos consequentes, ficamos com 80, que é a soma dos antecedentes, por 5, que é a soma dos consequentes, e 80 dividido por 5 é o 16. E aí, doutores, chegamos, então, ao cálculo do X. X sobre 3 é o 16. Daqui, senhores, tranquilamente, podemos citar que o X é o 3 vezes o 16, que é o 48. E o Y sobre o 2, senhores, é o 16. Chegando a Y, Y será igual ao 2 vezes o 16, que é o 32. Resposta do problema, senhores. A primeira parte, que é a X, que está inversamente a 2, é o 48. E a segunda parte, que é o Y, inversamente a 3, é o 32. Então, senhores, aí é uma maneira prática e rápida. Vamos agora a três partes. 444, inversamente proporcional a 4, 5, 6. Vamos denominar essas partes XYZ. Vamos dividir o 444 em relação a 4, 5, 6. Senhores, a soma das partes é o total, 444. Nossa meta são elas três. Vamos, então, aplicar a condição inversamente. Senhores, se é a condição inversa, a nossa meta é jogar sempre assim. Os valores inversos ficam em produto com os respectivos. Ou seja, no nosso caso aqui, X vai ficar vezes o 4, ou 4 vezes X. Y vezes o 5 e o 6 vezes o Z. Senhores, para continuarmos o problema, chamarmos a nossa proporção contínua, fazemos o MMC em relação ao 4, 5 e o 6, que é o 60. Vamos tomar essa proporção e dividi-la pelo MMC. Senhores, assim sendo feito, vamos ter condições de simplificar. 4 por 60, que dá X sobre 15. 5X por 60 dá o Y sobre 12. E o 6Z por 60 dá o Z sobre 10. Aqui nós temos a nossa proporçãozinha. A soma antecedente, X mais Y mais Z é o 444. E a soma dos consequentes, 15 mais o 12 mais o 10 é o 37. Senhores, 444 dividido por 37 é o 12. Encontramos a nossa constante. Para matar cada um, X sobre o 15 é o 12. Daqui tiramos que X será igual ao 15 vezes o 12, que é o 180. Para matar o Z, Y sobre o 12 é 12. Senhores, Y vezes o 12, dá para a gente citar, então, que o Y é o 144. Finalmente, o Z sobre o 10 é o 12. Então, senhores, o Z chegamos a 120. Então, senhores, podemos dizer que, como resposta, o X inversamente proporcional a 4 é o 180. O Y inversamente proporcional a 5 é o 144. E o Z inversamente proporcional a 6 é o 120. Então, senhores, aí é uma maneira de você resolver esse tipo de problema. Vamos ao nosso segundo. Três jogadores mais disciplinados de um campeonato de futebol amador irão receber um prêmio de R$ 3.340,00, rateados em partes inversamente proporcionais aos números de faltas cometidas em todo o campeonato. Os jogadores cometeram 5, 7 e 11 faltas. Qual a premiação referente a cada um deles, senhores? Vamos aqui situar o seguinte. A premiação denominante XYZ, vamos dividir o 3.340 e inversamente proporcional às faltas cometidas. 5, 7 e 11. Se vamos dividir em relação a essas três partes, que são as premiações, a soma delas três é o total que vai ser distribuído, no caso, 3.340. Senhores, partes inversamente. Então, vamos nós. Inversamente, vamos tomar a condição do produto relativo. No caso, X em relação a 5, 5X, Y em relação a 7, 7Y, e o 11 em relação a Z. Pronto. Para continuar, MMC, 5, 7 e 11 são primos entre si, senhores, é o produto 385. Vamos tomar essa proporção e dividir pelo mínimo. Então, senhores, dividindo isso aqui pelo mínimo, vamos ter condições de chegar. Primeira razão, dá para simplificar por 5, vai ficar X sobre 77. A segunda razão, dá para ser simplificada por 7, dá Y, 55 sobre 55. E a terceira razão, por 11, dá Z sobre 35. Pronto, senhores, chegamos à nossa razão contínua. Aplicamos soma antecedentes, que é o 3.340, pelo 167, que é a soma desses denominadores ou consequentes. Divisão 3.340 por 167, é o 20. Acabou o problema, encontramos a nossa constante. Vamos tomar o Y, o X sobre o 77, igual a 20. Senhores, o nosso X é o 7, 7 vezes o 20, que é o 1.540. E Y por 55, que é o 20. E Y será 55 por 20, que dá o 1.100. E, finalmente, senhores, o Z sobre 35, que é o 20. Ficamos, então, com o Z, 35 vezes o 20, que é 700. Então, senhores, os prêmios. Quem cometeu apenas 5 faltas é o 1.540, vai ganhar mais, lógico. O médio, que fez 7 faltas é o 1.100. E, finalmente, o que fez 11 faltas, fez mais faltas, 700 reais. Senhores, vamos, então, ver aqui se dá para a gente chegar a isso. Novamente, uma mera repetição do anterior. Razões inversas, condição dos múltiplos, divisão pelo MMC. E chegamos, então, à condição da nossa razão contínua. Senhores, somando esse pessoal todo, chegamos, então, apenas o valor que ele quer é apenas o Y. E o Y sobre o 12 é igual a 3. Aqui, concluímos, senhores, que o Y é 36. Ou seja, a resposta do problema, 36 é quanto ele deve receber. Senhores, valeu. Deixamos esses aqui para a nossa próxima aula. E é bom que você tente resolver. Um abração, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.